Em recado chegando aqui do Sindicato dos Bancários, o Sindibã, os bancários rejeitam proposta dos bancos e decidem pela paralisação. Em assembleia realizado no Sindicato dos Bancários, o Sindibã, na noite de quinta-feira, no dia 1º, bancários de Piracicaba e região rejeitam por unanimidade a proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, e decidem pela paralisação por tempo indeterminado a partir do próximo dia 6, na terça-feira. O reajuste oferecido pelos bancos foi de 6,5% mais abono de R$ 3.000, o que representa 2,8% de perda salarial à categoria. Os bancários têm como principais reivindicações o reajuste salarial de 14,78%, os vales, alimentação e refeição no valor do salário mínimo, R$ 880, a defesa do emprego, o combate às metas abusivas e ao assédio moral, o fim da terceirização e a defesa das empresas públicas e a manutenção de direitos. A presidenta frisa a importância da compreensão dos clientes e usuários, precisamos do apoio da sociedade, quem tem a possibilidade, antecipe os pagamentos, caso não seja possível, procurar as casas lotéricas, os correspondentes bancários e também a internet para efetuá-los. Os caixas eletrônicos funcionam normalmente durante a paralisação, esclarece a presidente do Sindicato dos Bancários, a Ângela Neto. Olha, eu quero parabenizar o Sindicato dos Bancários, em todo o Brasil, especialmente o nosso sindicato aqui, que é de Piracicaba Região, Sindibam, por o seguinte, a gente tem que, a luta não para nunca, viu gente? Você tem aí que sempre está na luta, sempre na melhoria, por vezes a gente fala, puxa vida, né? Quanto é complicado de repente, você vai ao banco, o banco está em greve, mas assim, eles conseguiram e conseguem muitas melhorias. Então, tem que se compreender isso, né? Ó, o governo já mexeu já na questão da aposentadoria. Então, se a gente não se manifestar, a gente paga o pato. E eu não estou afim de pagar pato nenhum, não. Eu não estou aqui para ficar pagando pato de uma má administração. Não estou afim de pagar pato dos nossos, uma herança de coisas erradas. Então, parabéns aos sindicatos, parabéns aos sindicatos dos bancários, que daí consegue as coisas. E muitos atributos, muitas vantagens, muitas modificações das leis para a melhoria do empregado, foram conseguidos através do sindicato. Então, a gente respeita aqui e você tem que se programar, então, vai entrar em greve a partir de terça-feira, em todo o Brasil, tá bom? Tchau, tchau.